Olá a todos, bem-vindos ao nosso terceiro treino para fazeres em casa. O treino de hoje é alongamentos. Relembro que alongamento é diferente de treino de flexibilidade. Neste treino nós vamos fazer os movimentos sempre de forma a que não sintas dor e que o desconforto seja reduzido. Também de preferência sem sentir grande desconforto. Só alongar o músculo e regressar à posição inicial. E este treino pode ser efetuado descalço, sapatilhas ou, no meu caso, como eu estou, de meias. Vamos começar? Ora, vamos começar então assim, lentamente. Vamos começar com o pescoço ao lado. Deixa o pescoço ir ao lado e vamos relaxar aqui um pouquinho. Está bem? Se precisas de um pouquinho mais de intensidade, podes acentuar a intensidade aqui. Agora, deixamos ir o pescoço um pouquinho à frente e sentimos o alongamento. Está bem? Se sem a mão não estiver a sentir nada, forças um pouquinho aqui ao lado para sentir-se. Isso mesmo. Agora vamos trocar o outro lado, lento e controlado. Alonga para o outro lado. Isso. Relaxa. Agora, se precisas de dar mais intensidade também, se por acaso não tiveres a sentir nada, mas sem sentir dor também. O alongamento sem sentir dor. Só sentir um pouco o alongamento muscular e a voltar. Relatei ligeiramente à frente agora. Isso mesmo. Isso mesmo. Aguentei um pouquinho. Isso mesmo. Vamos agora. Abrimos os braços aqui à frente. Abre bem o peito. Peito para trás. Não te esqueças de manter sempre a postura, está bem? Sem atirar o tronco para a frente. Abre bem os braços. Peito para cima. Isso mesmo. Vamos fazer só mais um ao peito, porque o peito é um músculo que normalmente fica muito encurtado com as nossas tarefas do dia a dia. Ou seja, fechamos muito, quer a gente esteja ao computador ou outras atividades. Então vamos colocar o braço assim, em algo saliente como aqui e forçamos, está bem? Forçamos. Vamos aguentar aqui um pouquinho. Alonga bem, mantém o tronco para a frente e o braço para trás. Tens que sentir aqui um ligeiro desconforto nesta zona. Está bem? Vamos trocar o outro lado. Neste caso eu passo aqui para este lado e forço. Isso mesmo. Aguentei um pouquinho, senta. Isso, muito bem. Agora daqui, colocamos aqui na beira do colchão. Vamos encostar o queixo ao peito e vamos deixar descer o nosso tronco lentamente. Lentamente. Até tocar o chão. Quando tocar o chão vamos ficar aqui um pouquinho, está bem? Aqui, quando estamos nesta posição, tenta estender as pernas o máximo que conseguires. Como eu disse no início, sem sentir dor e nem que o desconforto seja muito grande, está bem? Aguentei um pouquinho. Isso mesmo. Agora vou fletir ligeiramente o joelho e vou subir redondo outra vez. Sobe redondo outra vez. Isso. Leva os braços lá em cima. Junta mão com mão. Estenda os indicadores e agora faz uma hiperextensão. Olha lá para cima. Mas não é o pescoço que olha, está bem? Dás continuidade. Mantens a coluna alinhada. Dás continuidade ao tronco. E olhas lá para cima. Isso. Vamos aguentar aqui um pouquinho. Isso mesmo. Agora isso vamos voltar a repetir. Está bem? Volta a fletir. Deixa. Vai lá embaixo. Relaxa. E agora aqui quando tocamos com a mão no chão vamos estender as pernas. Agora já vamos conseguir melhor. Isso mesmo. Relaxa a cabeça. Relaxa os ombros. Aguentamos aqui um pouquinho. Vamos fletir o joelho para subir. Sobe o redondo. Vértebra a vértebra. Já sabes que a cabeça é o último olhar em frente. Ele vai com os braços lá em cima. Junta a mão com a mão. Estenda os indicadores. E agora mantém a coluna alinhada e faz a hiperextensão do truco. Isso mesmo. Agora vamos fazer o seguinte. Voltas a deixar cair. Vamos à frente. E quando as mãos tocarem no chão vamos caminhar com as mãos à frente até ficarmos em prancha. Quando ficamos em prancha vamos avançar a perna para o lado da mão. Mesmo aqui ao lado da mão. Está bem? E nesta posição vamos fazer a rotação para o lado do joelho que está fletido. E olhamos lá para cima para a mão. Isso. Aqui nesta posição. Vamos aguentar aqui um pouquinho. Olhamos lá para cima. Exatamente. E daqui colocamos o joelho de trás no chão. Atiramos a anca para a frente. Colocamos a mão atrás das costas e vamos abrir bem o peito. Olhe em frente. E agora daqui vamos ainda dar um pouquinho mais de intensidade. Está bem? Vamos subir os braços e fazer uma hiperextensão em cima. Daqui cruzas o braço por fora do joelho e vais olhar lá para trás. Olhas lá atrás. Isso mesmo. Muito bem. Agora levamos as duas mãos ao chão. Levamos as duas mãos ao chão. Está bem? E tiramos a perna lá para trás e caminhamos atrás. Caminhamos atrás. Subimos lento. Lento, 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 lento. Vértil a vértil. Isso mesmo. E vamos agora passar para o outro lado do colchão. E vamos repetir tudo ao outro lado. Está bem? Eu neste caso troquei de lado. Por quê? Para que tu conseguires ver melhor. Está bem? Fleta o queixo. Desce redondo. Vamos lá na frente. Caminhamos. Isso. Segura aqui em prancha. Avança agora a outra perna. Ao lado da mão. E vamos fazer a rotação. Olha lá para cima. Mantenha o corpo alinhar. Não te esqueças que o joelho está sempre atrás da ponta do pé. Estão a ver? Isso. Lá em cima. Olha lá em cima. Voltamos. Coloca agora o joelho atrás no chão. Não te esqueças. Afunda a anca. Avança o joelho. Deixa a anca ir. Mas o joelho atrás fica. Está bem? Mãos atrás das costas. E abre bem o peito aqui. Isso mesmo. E daqui vamos dar mais intensidade. Vamos fazer uma hiperextensão lá em cima. Aumentando ainda mais a amplitude. E o alongamento. Cruzamos agora o braço por fora. E vamos olhar lá para trás. Olha lá atrás. Colocamos agora as duas mãos no chão. Levamos a perna lá atrás. E vamos sentar lá atrás. As mãos ficam na mesma posição. E eu vou sentar lá atrás. E relaxo aqui. Está bem? Descontraio aqui um pouquinho. Alonga bem os braços. À frente. Isso mesmo. Agora aqui desta posição. Vou colocar um braço por debaixo do outro. Coloca um braço por debaixo do outro. e deita-me sobre o ombro. Deita. Isso. Fica assim a olhar por baixo do braço. Vamos alongar aqui um pouquinho. Sentir os músculos alongar. Aproveitamos também este momento para descontrair e relaxar um pouquinho também a nossa mente. E daqui vamos fazer rotação. E vamos olhar lá para trás, para a mão. Ora, mantém a anca para trás. Atire a anca para trás. E agora olha para a mão lá para cima. O outro braço. Repara, o outro braço está lá à frente. Está bem? Não saiu do sítio. Isso mesmo. Agora avançamos a mão. E vamos voltar a descer lá atrás. Coloca a testa no chão. Descontrair um pouquinho aqui. Vamos repetir para o outro lado. O outro braço vai para baixo do braço estendido e nós relaxamos aqui. Deita a cabeça. Atire a anca para trás e coloca o ombro no chão. E o braço de lá está esticado também, à semelhança do outro. Vamos fazer rotação e olhar lá para cima. Rotação e olhar lá para cima. E se atire a anca para trás, mantém o braço lá à frente e olhar lá em cima. Isso mesmo. Daqui. Colocamos sobre os joelhos, aqui de frente. Está bem? Estamos aqui sobre os joelhos. Sentamos nos pés e vamos deixar cair o nosso corpo para um dos lados. Deixa cair o nosso corpo para um dos lados. Agarra aqui junto ao pé. E agora este braço sobe. E vais fletir para este lado. Relaxa aqui o braço. Por cima. Faz este movimento sempre da forma a que o braço não passa à frente da cara. Está bem? Sempre aqui por cima. Relaxa o ombro. E alonga bem. Nesta posição, avanças o braço ao lado e colocas o que tu vê no chão. E este braço sobe. E empurras aqui com força. Isso. Repara aqui que o meu cotovelo está alinhado com o ombro. Vamos agora repetir ao outro lado. Subimos. Subimos. Sentamos aqui sobre os pés outra vez. Deixa cair para o outro lado. Agarra. E este braço sobe. E relaxa aqui um pouquinho. Exatamente. Sintam alongar toda esta parte total do corpo. Coloca o cotovelo no chão. Aqui alinhado com o ombro. E avança o braço aqui de lado. Está bem? Cuidado para o braço não passar à frente da cara. Sempre aqui ao lado da orelha. Muito bem. Isso mesmo. Daqui desta posição, vamos nos sentar. Fletimos uma perna aqui na lateral. E a outra atiramos lá para trás. Está bem? E desta posição que eu aqui estou, vou-me debruçar e deitar aqui sobre a coxa. Debrouço os braços à frente. E deitar-me sobre a coxa e aguento aqui um pouquinho. Sintam bem o alongamento. Isso mesmo. Vou subir e vou repetir ao outro lado. Vou refletir esta perna. Vindo para o outro lado. Estendo a outra que há pouco estava refletida. E avanço os braços à frente. E debruço-me sobre a coxa. Deita de barriga para baixo. Coloca aqui uma mão. Aqui a servir de almofada também para colocares a testa. Ficares com as costas alinhadas. E vamos para retirar uma perna aqui atrás. E agarras nada. Mantenha o joelho no chão. E agora vamos trocar a perna. Estenda esta forma limpa. Troca a mão aqui à frente. E vamos para retirar a outra. Sintam bem o alongamento. Isso mesmo. Soltamos. E agora para terminar. Vamos fazer uma prensa. E down dog. Prencha. Pés no chão. E agora vamos atirar ainda bem lá para cima. Alonga os braços. Mantenha os pés no chão. E aguenta aqui. Nesta posição down dog. Vamos passar para up dog também. O que é que é? É só mergulhar. Colocar os pés no chão. E subir o tronco. Olha em frente. Não deixe a anca tocar no chão. Estão a ver? A anca não toca no chão. Só tem a tocar no chão as mãos. E os pés. Volta lá para trás. Coloca o pé. E down dog. E volta a descer. Up dog. Coloca o joelho no chão. Sente-me lá atrás. Alongo. Penso bem à frente. Descontraio aqui. Passo o peso para os pés. Nesta posição. Redondinho. Vou subir. Lento. Lento. Encaixo o ombro. Olha em frente. Isso mesmo. Olhem. Espera então que tenham gostado. Estes exercícios foram apenas uma ideia. De inúmeros exercícios que vocês podem fazer para alongar os vossos músculos. Nós aqui não alongamos todos. Este conjunto de exercícios são ótimos para vocês, por exemplo, fazerem de manhã. Para fazerem, por exemplo, à noite. Ou depois da vossa rotina de treino. Está bem? Mas não se esqueçam. Incluam sempre exercícios de alongamento nas vossas rotinas de treino. Pela vossa saúde muscular. Muito obrigado a todos. E já sabem. Vemos no próximo vídeo.